E uma ótima notícia para você que estava querendo um app melhor para gerenciar os seus contatos. O Google lançou o Contatos 2.0, que é o app padrão do Android para você gerenciar os seus contatos. E nessa nova versão, você tem várias vantagens bem interessantes. A principal é a possibilidade de alterar, vamos dizer assim, de uma conta para outra facilmente. Então você também pode trocar contatos entre uma conta e outra também muito facilmente. Lembrando que quando eu falo de contas, estou falando de contas do Google, é claro. Além disso, traz um menu lateral com um rearranjo de ícones e uma opção para você poder trocar rapidamente entre contas. Que é aquilo que eu falei, você toca ali no ícone e ele já muda para outra conta. Por exemplo, você usa sua conta pessoal para armazenar contatos ali, família, amigos e assim vai. E tem uma outra conta que você deixa somente contatos de trabalho, fornecedores e blá blá blá. Então você pode separar as coisas e ficar tudo muito mais organizado. Fora outras mudanças estéticas que ficaram muito boas. Se você quiser usar, é só baixar o app. Essa é uma atualização que vai chegar aos poucos para os usuários, então pode ser que demore para você. Se você quiser baixar já, o link está na descrição. Simplesmente vai baixar o app e vai instalar. Se você se deparar com uma mensagem dizendo que não dá para instalar, você vai em configurações do Android, segurança e ativa a opção fontes desconhecidas. E aí é só instalar o APK e seja feliz. Bom, lembrando que esse app, esse APK só funciona a partir do Android 5.0. E é isso, se você gostou do vídeo, deixe seu like. Se você é novo no canal, seja bem-vindo e se inscreva para acompanhar os demais vídeos. É importante também ativar o sino para poder receber o vídeo, porque só se inscrever hoje em dia não serve muita coisa, você não recebe o vídeo. É isso, gente. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.